Imagine uma TV onde sua cidade e micro região tem prioridade. TV Itajubá, aplicativo, YouTube, site, Facebook, com informações e eventos ao vivo. Esta é a TV Itajubá, jornalismo, esporte, entrevistas, documentários e anunciando as melhores empresas. TV Itajubá, com dois estúdios para as mais diversas produções. Camarim, para recepcionar nossos convidados com comodidade. Esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.